Galerinha, recebemos mais fotos de quequesitas usando nossa camiseta! É a Ana Luísa e a Laura! Gente, olha só o cachorrinho, parece com o Harry! Vocês ficaram maravilhendas! Beijinhos! Para adquirir peças da nossa coleção, basta acessar LOL já! Link na descrição! Olá! Olá, Lucas é o nosso que quer! E eu sou a Nath, mãe do que quer! Estamos aqui em casa! Por quê? Chegou a camiseta do Harry! Chegou a camiseta do Harry! Gente, desculpa se a qualidade não está muito boa, mas é porque não somos acostumados a gravar assim, né? Isso! E estamos muito animados, estamos aqui com o nosso amigo Unicórnio! Isso! Gente, esse aqui é um travesseiro! É muito gostoso! Tá, mas ele não é do Harry, porque senão vai comer! É verdade! Então agora a gente vai mostrar para vocês! Pelo incrível que pareça, um pacote é bem pequeno! Estamos aqui com a tesoura sem conta! Sim, incrível que pareça, ela funciona! E galerinha, já vai deixando o quê? O que que é? O like, o que é? E se inscrevendo, se ainda não for inscrito! Aqui, mamãe, vai me furar! Vamos lá fazer a operação no pacote! Cuidado para você não cortar o que tem lá dentro, galera! Não vou cortar, mamãe! Aê! Meu Deus! Eu já estou vendo algo aqui! Olha isso, gente! Olha isso! Olha isso! Então, galerinha! Só parece que o Jai passou aqui, gente! Gente! É o pacote que estava... Ah! Deve ter que gravar os pacotes! Vamos, gente! Deve ter que gravar só! Quem lembra desse pacotinho aqui? De abelhinha, galera! De abelha! Aqui, ó! Gente! Cadê as anteninhas da abelha? Eu quero ver as anteninhas da abelha, gente! Vamos ver, gente! Será que vai servir no Harry? Tomara! Galera, a gente vai experimentar nele! Então, fiquem até o final do vídeo, que a gente vai abrir tudo! E depois a gente vai mostrar o Harry com a roupinha! Tá vendo? O que que é? Antena! Tem antenas, tem antenas, tem antenas, tem antenas! Ele vai ficar muito fofo, gente! Olha lá as asinhas! Ah! Isso aqui são asas! São asinhas! Que coisa mais linda! Ele vai voar, galera! Meu Deus! Como que ele já não voasse em casa? Galerinha, tá aí na tela pra vocês a expectativa e a realidade! Gente, é igual você na foto! Só que hoje, mamãe, o Harry tá bem mais voando do que antes! Gordo? É! Não, ele tá mais mago e a galera já vai entender por quê! Bom, então esse é o primeiro vídeo! Vamos para o seguinte, que já tá aqui! É aquela vasilhinha, galera, de camisinha? Sim! Eu achei bem pequena! Eu pensei que fosse maior, galera! Sim, mãe! Mas eu acho que cabe muito! Tudo bem! Gostei! Bonitinha, azulzinha! É, porque a guia, ele bebe muito! Olha, bem simplesinha! É isso aí! Gente! Olha o picolézinho! Mostra lá na câmera! Olha esse picolé! É muito fofinho! Ele é mais barulho, olha! Ele é rosinha, galera! Ai, eu acho que boia! É muito tudo! Gente, olha pra não gostar o picolé! Vamos fazer uma operação no picolé! Gente, que gostosinho! Não tem cheiro de nada, cheiro de borracha! Já veio um pouco amassado, como vocês podem ver! Mas, assim, é igual da foto, né, Kike? É, eu acho que a portinha tá com ar, mas olha só, desse lado aqui tá bonitinho! É, gostei! Ai, eu tenho vontade de comer até tudo, né, agora! Nossa, tá tarde, gente! Tamo gravando à noite! Agora, gente, vamos abrir atirador de razão! Quem lembra, galera? Será que vai funcionar? A gente vai testar, hein? Vamos ver! É uma caixinha! Ó, tem um cachorrinho! Tem um furinho pra quê? Tem um furinho! Tem um furinho! A gente vai chegar hoje! Rasgamos a caixa, mas conseguimos! Caixa difícil, gente! Muito difícil! O louco é vermelho! Mostra aí o que é! Gente, olha isso! Olha isso! Gente, é aqui que atira! A gente coloca a ração aqui! E atira! Isso aqui é só pra... Ah, não! Mas tem que colocar a ração aqui! O quê? O que a gente vai atirar aqui? Ah, não, gente! Como que abre, galera? Tipo, não sei! Não consegue, né? Ah, aqui, ó! Aqui é enche de ração! E a gente vai testar pra ver se vai funcionar, galera! Eu não entendi, mas tô compreendendo! Mamãe, agora... E a garrafinha do Harry! A garrafinha de água, gente! Portagem pra gente passear com ele! Cuidado pra não cortar a garrafinha! Não é possível, né, galera? Olha! Eu achei interessante, hein? Eu achei inscrito! Duas horas depois... Duas! Viram um transformer! Viram um transformer! Então o que que acontece, galera? É... A gente tira aqui a garrafa, ó! Desenrosca! Eu coloco água, né? Muito viável! A gente vai testar com o Harry! Ai, eu tô ensinando pra ver tudo, né, galera! Coloca aqui a água e escorre aqui, ó! Pro cachorro de tomar, galera! Eu achei muito fofo! E muito útil também, galera! Muito útil! Quando a gente passear... Quando a gente for fazer uma viajão... Porque a gente não faz viagem! Arrasando! Arrasando! Harry poderoso! Harry, Harry poderoso! Mamãe? A coleira do réu! Olha só! Essa coleira, hein? Pude a cor azul, né, mamãe? Sim! Eu achei muito fofo! Olha esse pingente, galera! É uma patinha! É uma patinha! Grite! Griteiros! Griteiro! Respeita o poderoso droguirinho! Galera, muito fofo! Olha só! Tem uma coroinha aqui! Será que vai caber no pescoço do Harry? Aqui temos a regulagem! Então, claro, sim! Onde é? Agora, mamãe, acho que é o último empurro! É! Por que a Kekê ficou mais empolgada, gente! Porque, galera, faz papo o meu chapéucinho que eu tô usando agora! Kekê tá usando esse chapéuzinho que, inclusive, chegou hoje também, gente, lá da Shem também! Ai, gente, que lindo! E ela e o Harry vão sair com o Binani! Com o Binani de sapinho! Sapinho! Web2, 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 Web2! Web2! Vixe! Será que vai servir no Harry? Tá bem apertadinho, galera! É pro bicho! Eu tô achando! Meu Deus, eu não sei se a patinha dele vai servir aqui! É que a patinha dele é bem gordinha! A gente vai testar, pelo menos pra tirar umas fotinhos, né, Kekê? Isso mesmo! Uh, sapinho, sapinho! Que fofo! É igualzinho na foto, né? Eleve-te! Nossa, invasão de sapos! Galerinha, a gente já voltou com o Harry porque não tem como não tirar aqui em cima! Ele troca tudo! Gente, ele vai deixar isso aqui imundo! Bora lá! Galerinha, já estamos aqui com o... Harry! E ele tá um pouco diferente, galera! Vocês tão vendo? Ele dosou! E ele tá com a coleirinha dele, galera! E dá pra ver que ele... Oh, amigo! Então, gente, olha só como ficou... Eu não deixo a gente mostrar, né, gente? Não deixo! Ó, ó o cão! Ó o cão de guarda! Respeita, respeita! Ele tá brincando com a bonzana dele, do Batman, do Batman, do Herói! E a coleirinha ficou bem bonitinha nele, né, mamãe? Sim! Que nota? O que que é? 10 barra 10! Olha, gente, aqui gentinho! Tenta levantar um pouquinho a cabecinha dele, fica assim! Vamos lá, galera! Olha aí! Ah, que lindo! Que lindão! Ficou muito lindo, meu príncipe! Agora, vamos testar o picolé! E ele subiu em cima do sofá pra pegar o picolé! Vamos ver se ele vai gostar, gente! Ó! Olha, ele viu! Olha, ele viu que faz barulho, galera! Meu Deus! Ele amou o picolé! Gente! Não! Eu não quero gravar só! Mais tarde! Com muito custo, temos que gravar no tapete! Gente, é o seguinte... Harry é um garoto lavado! Mas ele amou o picolé, galera! Amor, eu acho que ele dá um 10 pra ele! O que que é? Eu também acho! Olha, gente! Ele tá tentando fazer barulho, galera! Olha como que ele é inteligente! Quem vê assim, pensa que é até um anjinho! Não imagina que arromba portas, né, senhor Harry? Harry, pode! Pode ir! Pode ir! Gente, tivemos que tosar o pelinho dele! Porque ele tava cheio de tapete! Ele achou uma sacolinha! Gente, ele tem que tirar de coisa que eu não acho! Isso! Então vamos para o próximo, mamãe! Vamos, gente! 10 de 10 para o picolé! E 20 para a sacolinha! Galerinha, voltamos aqui com o atirador de ração! Vamos testar, né, gente? O Harry tá com fome! Então, ó, ele ganhou uma ração! Vai, Harry! Gente, atirou muito! Não é uma de uma vez! Olha só, galera! Você tem que mirar a ração aqui dentro, ó! Já tá meio sujo de ração! Aí você... Não! E quase foi na câmera! Então vamos lá, mamãe! E... Uou! Não, gente! Olha o meu sofá! Oh, my God! Oh, my God! Vamos lá de novo, Harry! De novo! Ele tá lambendo o meu sofá, gente! Eu vou jogar por um lixão de sofá! Ah! Galera, se vocês não viram o vídeo da gente escolhendo esses itens lá na Shein, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição pra vocês! Não, Harry! O Harry furiu o brinquedo! Ele vai comer o brinquedo agora, gente! Já era! Não, 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 não! Não, 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 não! Perdeu o que que é? Qual o brinquedo, Harry? Vamos ver, gente! A reação dele, o que eu vou fazer? Seguinte! Que nota você dá pro brinquedo, que que é? Mamãe, eu vou dar uma nota 8, porque atira várias de uma vez! Assim, gente, não funcionou pro Harry, porque ele não tem paciência e... Não mira certo, né, que que é? Não mira, gente! A gente tem que jogar e ganhar sorte! Não tem que combinar no cachorro! É a mesma coisa que jogar com a mão! Então... Gente, ele tá procurando sacolas! Sacolas? Você quer sacolas? Uou! Uou! Galera, voltamos aqui com as garrafas de água! E aqui é só a gente virar, preparar tipo um lugar pro cachorro beber água! O maior é que tá meio loucão ali no fundo! Mas a gente vai apertar aqui, ó, esse lugarzinho aqui e a garrafa! E vai começar a sair de água, olha! Será que vai funcionar? Vamos ver! Harry! Ele gosta, galera? Quer mais água, Harry? Gente, super funciona! Olha isso! Que fofinho! Eu super recomendo, porque é bem trágica! Dá pra levar na boca em qualquer lugar! E eu só tô nova, porque tem que fazer muita força! Tá, mas funciona, galera? Funciona! Galerinha, finalmente conseguimos pôr a roupinha de abelhão no Harry! Gente, ele tá ranhando, meu sofá, ele tá acabando com a minha casa, com a minha vida! A gente jogou uma tampinha de garrafinha ali, gente, porque ele gosta de brincar com coisas recicláveis! Ele é muito ecológico! Vamos tentar colocar a toquinha que quer? Bora, mamãe! Oi, zangão! Que zangão lindo, gente! Vocês viram? Então, galera, eu acho que deu super certo! Olha que ele tá tentando pegar a roupinha dele! Não é a roupinha que ele tá tentando morder? É a roupinha! Gente, olha aí, tem que tirar! Oi! Dá oi pra galerinha! Dá oi pros quequizinhos! Gente, deu a louca! Deu a louca! Gente, olha isso! Meu Deus! Eu amei essa roupinha de abelha! Eu dou... Dez! Dez! Dez, não fica quieto! Galerinha, agora chegou a hora da vasilhinha! Eu coloquei leite de um lado e ração do outro! Vamos ver se o Harry vai aprovar! Solta o que quer! E vai ser dois em um, por quê, gente? A gente vestiu a roupinha de cururu nele! Deixa eu ficar diferente! Olha esses olhinhos! Curuzinho! Harry! Gente, ele não nem pisca! Ele ama leite, galera! Mas olha isso! Gente, foi uma dificuldade vestir essa roupa! Meu Deus! Por quê? Ela é fechada! Olha esse brilho desse pelo, gente! Depois que ele foi no pet shop, ele tá muito blogueiro! Ele quer mais leite, mamãe! Ele quer mais leite, mas não pode tomar mais, Harry! Ele tá com sua barriga! Ele agora tá comendo a raçõzinha, gente! Ele tá com bastante bolinha, né, galera? Olha esse sapinho mais fofo! Galerinha, eu quero que vocês comentem qual foi o item preferido de vocês! Oh, mamãe! Eu acho que foi a roupinha de cururu! A roupinha de cururu? Eu vou pegar uma coisa! Olha que gatão! Que sapão! Olha o que eu acho que vai combinar com o Harry! Sim! O... Meu chapéuzinho de cururu! A Keké e o Harry vão sair com o Binani na rua! Muito fofo! Então é o seguinte! A vasilhinha, eu achei que fosse maior! É fofinho e tudo, dá pro Harry! Mas eu achei que fosse maior! Então eu vou dar uma... Eu vou dar uma nota 7! E o Harry é muito fofinho! Então ele acaba com um subinho em um segundo! E a roupinha de cururu, Keké? Aí eu dou uma nota 8! Porque ficou meio apertadinho no Harry! Sim, gente! Ficou bem apertado, tá? Eu devia ter comprado maior! Então, pra roupinha de cururu, eu também dou uma nota 7! Keké? Ok, mãe! Então esses foram os itens do Harry! E aí, galerinha! Não esqueçam de comentar qual foi o seu item favorito! E comente o que vocês acham da tosa do Harry! Porque ele ficou muito estranho, tadinho! Mas então, pessoal! Foi gostado! Não se esqueça de se inscrever! Deixar o seu like, Keké! Tchau, tchau! Beijinho! Tchau, galerinha! Tchau, gente! Meu chapinho cobrido! O que o chapinho está passando? Aqui, Harry, sai do chapéu! Isso! Nossa! Sai do chapéu! Solta! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Era o nome desse sapinho no meio do nada! Bagunceiro!